Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. E aí, já arrumaram a postura, colocaram a garrafinha com água aí do lado de vocês, caderno, lápis, tudo certo, porque a nossa aula já vai começar. Quem está aí nos assistindo na TV, no canal 10.2, não é isso? Olha, não esquece de depois dar uma passadinha lá no YouTube, curte, comenta aí, compartilha os nossos vídeos. É, biscoito, a Pró adora biscoito, vamos lá? A Pró vai compartilhar aqui o slide com vocês, hoje a nossa aula de número 115. Deixa o slide aparecer aqui, vamos lá? Pois é, hoje a nossa aula de número 115, a temática da nossa aula é poluentes do ar e resoluções de problemas, pois é, afinal de contas, a nossa área de conhecimento interdisciplinar é o quê? Matemática e ciências da natureza. Bom, Pró Maria, juntinho aqui com vocês em mais uma aula, vamos lá, olha só, né, vamos ter um spoiler aqui desses carros que estão aí. Fumaça, muita fumaça. Bom, se estamos falando aí sobre poluentes do ar, estávamos falando também sobre os meios de locomoção, os meios de transporte, não é isso? Olha só, carro. Será que o carro, ele polui ou não polui aí o ar, né? Que nunca passou por uma situação de passar aquele carro, aquele ar, aquela fumaça e você faz... Porque o cheiro é forte demais ou o fedor, né, como vocês preferirem aí. Então, nosso spoiler, nossa imagem, a gente já diz tudo, né? Vamos falar aí sobre a poluição que esses automóveis aí, eles fazem o quê? Com o meio ambiente ou com o ar. Vamos lá. Bom, poluição. O que que é poluição? Poluição, gente, é a contaminação do meio ambiente, seja do ar, da água ou do solo. Bom, e essa contaminação, ela pode ser feita por quê? Por resíduos nocivos resultantes da atividade humana e caracteriza-se pela presença de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, no caso das fumaças, né, em quantidade superior à capacidade do meio ambiente de absorvê-la. Então, quando a gente tem tanta fumaça, o meio ambiente não consegue absorver aquela fumaça e isso já é o quê? Poluição. Vamos dar uma olhadinha aí nessa imagem, olha a quantidade, né, absurda de lixo que temos aí. Pois é, será que o meio ambiente consegue absorver? Lembra lá na nossa aula que a Pró falou, olha, plástico demora tanto tempo para se decompor, papel, tanto tempo. Imagine só essa quantidade de lixo aí no meio ambiente. Como é que ela vai se decompor? Será que vai ser rápido? Pois é, por isso aí, né, por essa quantidade absurda, uma praia suja desse jeito? Poluição, né, gente? Bom, as diferentes formas de poluição afetam a composição e o equilíbrio de onde? Da atmosfera, que é o local, olha, lembra daquilo que a gente viu? As partes do planeta Terra, que é a parte aqui externa do planeta, que é onde nós, ó, habitamos, não é isso? E essa poluição também acaba interferindo na cadeia alimentar, pois é, e altera os mecanismos naturais de proteção do planeta. E aí o planeta fica dodói, como ele tá aí nessa imagem, né? E aí quando o planeta, ele começa a aquecer, acaba também prejudicando o quê? Espécies de animais e vegetais existentes e elas podem o quê? poder ameaçar a sua reprodução. Então, olha só, às vezes a gente acha que é só um lixo, ah, é só um papelzinho de bala, mas é um papelzinho seu, do seu colega, e aí vira um munaréu de lixo. Isso aí prejudica, né, o meio ambiente, afeta os animais, os vegetais e a sua reprodução. Bom, o uso dos veículos automotores está diretamente associado a dois tipos de poluição. Você consegue imaginar quais são esses dois tipos aí de poluição? Vamos ver? Olha só, poluição sonora. Quem nunca viu o piiip da buzina? E o barulho de motor, né? Algumas pessoas, ah, o barulho, o ronco do motor. Mas imagine aí aquela quantidade absurda de carro em um engarrafamento. Quanto de barulho que não vai fazer? Vamos lá. Qual é o outro tipo de poluição? Do ar. Poluição do ar. Que, inclusive, a gente viu lá na capa do nosso slide, né, aquela mundaréu de fumaça, que é o quê? A poluição do ar. Bom, sonora. Vamos fazer aqui, vamos pincelar aqui rapidinho, falar sobre essa poluição sonora, né? Nos grandes centros, né, a poluição sonora já atingiu níveis preocupantes. A contribuição, né, individual, nesse caso, pode ajudar muito. Olha só para essa imagem aqui, né? Aquela quantidade de barulho, o guarda que apita, ó, carro funcionando, buzina, tudo isso aí. Agora, lembra das imagens de engarrafamento que a Pró mostrou? Pois é, imagine só todo mundo ali buzinando ao mesmo tempo, todos os carros funcionando ao mesmo tempo, a quantidade de barulho. E aí a gente começa a ficar o quê? Estressado, né? Bom, para não somar mais ruído ao barulho provocado por ônibus, caminhões e motos, é fundamental manter o quê? O motor regulado, o escapamento aí em boas condições e usar a buzina em caso estritamente necessário. Nada de ficar pii, para avisar que está passando, buzinando insistentemente, ouvindo que o sinal está lá fechado, ouvindo que está engarrafado. Por que se está tudo engarrafado? Buzinar para resolver? Não vai, não é isso? Bom, trafegar com o sistema de escapamento modificado, danificado, gente, pois é, aquele velho e conhecido, vamos tunar a moto, vamos modificar para a descarga fazer mais barulho e quando acelerar, barulho, 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 dar aqueles pipocos na moto, pois é. Isso é, ó, ilegal, pois é, ó. Além de aumentar consideravelmente o ruído do veículo, é uma infração de trânsito, tá? Bom, agora vamos falar sobre o ar, sobre essa poluição do ar, já que a gente já falou aqui, a Prof. falou que ia fazer só uma pincelada aí com relação à poluição sonora. E essa poluição do ar, pois é, é causada principalmente pela queima de combustível para obter energia. Quando a gente vai andar de carro, todo mundo aqui sabe que o carro precisa de combustível, seja diesel, GNV, gasolina ou álcool. E à medida que esse combustível vai sendo, ó, queimado para fazer o quê? Com que o carro, a moto, o ônibus, o caminhão, ele se locomova, né? Ó, essa queima aí deixa um resíduo, deixa uma sobra, que é o quê, ó? São identificadas como maiores fontes dessa poluição. Pois é. As fábricas, as usinas termoelétricas, os veículos automotores, principalmente aqueles que empregam combustíveis derivados do petróleo, como o gasolina e o óleo diesel, né? Então, isso quer dizer o quê? Que o álcool que a gente põe lá no carro, né? Tem moto também que é movida aí, a álcool, ela também é o quê, ó? O álcool, ele acaba, o álcool acaba, ele, né? Acaba poluindo menos do que a gasolina. Porque o álcool, ele não é derivado do petróleo, ele não é feito do petróleo. Ele é feito da cana de açúcar, tá? Então, vamos lá. Toda vez que a ignição, ou seja, quando a gente bate a chave lá no carro, ela é acionada, o combustível produz a energia que faz com que o veículo, ele se mova. Nesse momento, gente, ocorre um processo que libera gases e partículas na atmosfera. Que é, ó, tá vendo isso aqui? Que é o escape-bago. Isso aqui tá com defeito, viu, gente? Tá bem ruimzinho isso aqui. Bom, aí essa fumaça que sai aqui, ela vai pra onde? Pra atmosfera. E não é apenas um carro. A quantidade de carro, ela tá o quê? Subindo, 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 subindo. Ou seja, tem mais carros produzindo essa fumaça aí, que polui muito o meio ambiente. Bom, a poluição do ar também é causada pela evaporação do óleo do tanque. Pois é. Fora a gasolina que a gente coloca pro carro conseguir andar. Lá no motor do carro, a gente também precisa colocar um óleo, ó, que é pra lubrificar as peças e elas funcionarem perfeitamente. E a evaporação, ou seja, quando o óleo vai se quentando e vai saindo, aquela fumacinha, pois é, também polui aí o meio ambiente. Obviamente que bem menos, né? Isso, mas também polui. E, ó, quando a gente dá aquela freada, fala a gente, a própria que a própria dirige, né? Vocês não. Quando dá aquela freada no carro, que o pneu faz assim, e sobe o quê? Fumaça. Fumaça. Aquela fumaça também polui o meio ambiente. Obviamente que é muito menos do que a descarga aí dos carros e das motos, né? Mas também é o quê? Uma forma de poluição, tá? Bom, os efeitos, né, da poluição do ar sobre o ser humano. A Pró falou aí da poluição, de como é que acontece, mas como é o efeito dessa poluição aí, de fato, né, com o homem? Que é o que acontece aí com o homem, pois é. Entre os gases emitidos pelos veículos, o monóxido de carbono é o mais conhecido pela quantidade produzida e pelos efeitos sobre a saúde humana. E o monóxido de carbono seria o quê? Aquela fumacinha que sai lá do carro. Pois é, é altamente perigoso para o ser humano. E é perigoso, gente, isso aqui é bem importante, né, prestem bastante atenção. É perigoso deixar o motor funcionando em local fechado, pois o motor vai consumir o oxigênio que você usa para respirar e liberar gás carbônico, né, monóxido de carbono e outros gases tóxicos, né? E aí o que acontece? Se você respirar esse monóxido de carbono e outros gases, aí o que acontece? Você passa mal e pode chegar até a morte, tá? Bom, aspirar monóxido de carbono causa tontura, ou seja, aquela fumacinha que sai do escapamento do carro, ou da moto, do caminhão, do ônibus. Pois é. Aspirar monóxido de carbono causa tontura, vertigem e pode até matar por asfixia. Para quem não sabe o que é asfixia, é quando você não consegue mais, ó, respirar. E aí você fica sufocado e morre por asfixia. O mais perigoso, gente, é que a pessoa não percebe que está se intoxicando, porque o monóxido é incolor, não tem cheiro e nem gosto. Mas, pró, e aquele fedor que a gente sente não é do monóxido, são dos outros gases tóxicos, tá, gente? Bom, daí a importância da ventilação em túneis, garagens, oficinas e lojas fechadas, onde haja veículos com motor ligado. Ou seja, nada de carro ligado em local fechado. Porque você pode, o quê, ó? Ficar tonto e até morrer por asfixia, por não conseguir respirar. Bom, a poluição, né, a poluição aí do ar, torna o nosso organismo, o nosso corpo vulnerável, né, ou seja, frágil, né, a resfriados e doenças alérgicas de todo o tipo. Ardência nos olhos, náuseas e dificuldade de respirar podem ser sinais de que o ar está poluído demais. Um bom exemplo pra vocês é na época do São João, que várias pessoas aí acendem fogueira, então aquela fumaça toda acaba fazendo com que, ó, os olhos comecem a arder, você começa a ter dificuldade de respirar. Mas ali é uma fogueira. A gente sabe que é um período. E com os carros meio que vai passando que despercebido. Ah, é um carro, é a fumaça do carro, né? E aí acaba que passa despercebido, a gente não percebe aí que aquela fumaça está fazendo mal. só com o tempo, né, óbvio, está sendo exposto ali, várias e várias vezes, aí você, poxa, é a poluição. E principalmente lá, a cidade de São Paulo, inclusive tivemos uma aula que a Pró falou sobre isso, a Pró trouxe pra vocês, que o dia virou noite em São Paulo, pela quantidade de poluição do ar. Dos carros, das motos, ônibus, caminhão, das indústrias. Era tanta fumaça, foi tanto poluente que o sol não conseguiu iluminar a cidade de São Paulo. E aí a cidade ficou o quê? Escura mesmo sendo de dia. Mas não foi nenhum fenômeno, né? Natural. Foi o quê? Poluição. Perigosíssimo, né, gente? Bom, algumas consequências. O monóxido de carbono é o mais nocivo, causando, olha, vômito, tontura, redução dos reflexos e da acuidade visual. Ou seja, ó, você e a sua possibilidade de enxergar. Você começa a ficar com vontade de vomitar, começa a ficar tonto em alguns casos, né? Tem o desmaio e aí desmaiou, você acaba o quê, ó? Morrendo por asfixia. Também temos bronquite, pneumonia, doenças cardíacas e alergias, né? Alguns tipos de câncer também são relacionados aos gases poluentes em casos extremos. Não é que, ah, se eu respirar isso aqui, eu vou ter um câncer. Não, é em casos extremos, né? Da pessoa que ficou ali exposta há muito tempo. A ausência ou atrofia do cérebro em recém-nascidos em cidades com alta poluição do ar. Então, são coisas que podem acontecer. Não é que todo mundo vai ter que passar por isso, não. São situações que uma pessoa pode desenvolver a bronquite, outra alergia, outra pneumonia, a outra, né? Pode ter aí algum problema mais grave, a outra pode desenvolver um câncer. Bom, outros gases poluentes também podem causar o quê? Dores de garganta, tosse, falta de ar, enfisema e alergias. O chumbo afeta o sistema nervoso. Também, gente, o chumbo é um desses gases tóxicos que saem das descargas, certo? E ele afeta o nosso sistema nervoso. Convulsões e redução do aprendizado em crianças. Também afeta o quê? O sistema renal, circulatório e reprodutor. Olha só que perigo e é uma coisa que acaba passando meio que despercebida, né? Bom, as partículas mais grossas sujam ruas e telhados, né? Reduzem a absorção de raios solares. Vocês já repararam que tem locais que você faz o chumbo? Passa assim, ó, tá preto. Você passa o dedo assim, tá preto. Pois é, é justamente decorrente do quê? Dessa poluição. O telhado, quando a água da chuva vem, que cai, que passa pelo telhado, às vezes a água já cai um pouco encardida, né? De o quê? Da poluição que fica ali no telhado também. E essas partículas grossas acabam o quê? Reduzindo a absorção de raios solares. E diminuindo assim a visibilidade e provocando, ó, corrosão em metais. Até, ó, tem alguns metais que são destruídos aí por conta dessa poluição. As partículas mais finas, né? Que acabam que a gente às vezes nem vê, acabam penetrando o nosso sistema respiratório. Como? Quando a gente, ó, respira. E aí acaba induzindo a asma e doenças do coração. Eu acredito que vocês não tinham nem, ó, parado pra pensar nisso. Às vezes a gente não consegue visualizar mesmo a partícula ali, a gente só faz, ó, respirar. E isso acaba causando problemas respiratórios. Quando chove, né, essa mistura de gases e partículas é levada ao solo, rios e lá. Você lembra o que ela falou? A chuva vem, lava aí o telhado, né, que tá, lava as janelas, tudo por conta da poluição, que tá ali, aquelas partículas maiores. E leva isso pra onde? Pro solo, pros rios e lagos. E acaba alterando também o quê? A saúde das plantas e de outros animais. Né, a gente às vezes acha, não, é só no ar. Mas a chuva vem, leva isso aí, e acaba afetando também a água e o solo. Bom, a emissão desses poluentes relaciona-se ainda com a redução da camada de ozônio, que é uma camada, né, que fica sobre a Terra, que nos protege aí dos raios solares. E aí, a redução dessa camada de ozônio, né, com a chuva ácida e com o efeito estufa, que é quando fica tudo muito quente, todos esses, né, todos eles, é o motivo das piores dores de cabeça de todos os ambientalistas do planeta. Por quê? Porque se a gente perde a camada de ozônio, a nossa vida vai estar muito comprometida aqui. Chuva ácida, gente, é uma chuva que já cai poluída, né? E o efeito estufa, vocês não tiveram a sensação aí nesse verão de meu Deus, que dia quente, o sol pinga, né? E a gente tá sempre com a sensação de que um dia é mais quente que o outro. Pois é, o nome disso é efeito estufa. E agora, né, que a gente já falou aí sobre todos esses poluentes, vamos continuar falando sobre alguns meios de transporte. Agora chegou a hora de a gente resolver alguns probleminhas, né? Vamos calcular. A prova vai mostrar aqui algumas situações, problemas pra vocês. Essas situações, problemas, na verdade, elas vão estar, pra eu parar aqui de compartilhar essa tela, essas situações, problemas, elas vão estar, né, no material que a prova vai compartilhar aqui pra vocês. Agora... Cadê a janela aqui? Tá? Bom, a gente tem uma situação, um problema aqui. Certo? E o que é que diz aqui? Um triciclo tem três rodas. Quantas rodas terão quatro triciclos, né? Vamos lá. Deixa a prova só colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. A prova vai mudar aqui, né? Botar uma cor. Vermelhinho? Vermelhinho. Vamos de vermelhinho agora. Vamos lá. Um triciclo tem três rodas, ó. Três rodas. Quantas rodas terão o quê, ó? Quatro triciclos. São as informações que eu vou ter aqui agora. Bom, aqui embaixo a prova trouxe os dezinhos. Quantas rodinhas eu tenho em cada um desses? Olha só. Ó, ó, uma, duas, três. Né? Aqui de novo. Uma, duas, três. Aqui, ó, uma, duas, três. Né? Ó, uma, duas, três. Então eu posso fazer o quê? Arrumar. Como foi que a gente aprendeu, ó? Como é que a gente faz, ó? São triciclos. Cada um tem o quê, ó? Três rodas. A gente já sabe, ó. Posso desenhar aqui, inclusive, ó. Três rodas, não é isso? Então vou fazendo o quê aqui, ó? Ó. Vamos lá. Depois a gente vai contar a prova desenha nessas bolinhas. É maravilhoso. Aqui. Ó. Então, basta agora a gente fazer o quê, ó? A nossa contagem. Vamos lá. Quanto é que tem aqui? Vamos lá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, olha, tenho três. Quantas vezes eu tenho três? Uma, duas, três, quatro vezes, não é isso? Então, quatro, ou três, pode ser três vezes quatro, ou quatro vezes três, né? No caso aqui, três vezes quatro dá quanto, ó? Doze, ó. Tô aprendendo, gente. O quadriciclo, então, terá quantas rodas, ó? Terá, ó. Doze rodas. Pois é. Então, a gente resolveu já essa primeira situação aqui. Facinho, não foi isso? Vamos para a próxima? Olha, a nossa próxima situação, problema aqui. Deixa eu botar assim, para vocês não quererem responder de antes. Um carro tem quatro rodas, certo? Um carro tem quatro rodas. E dois carros, né? Não tem quantas rodas. E três carros. E quatro carros. Vamos descobrir, né? A gente vai completar e representar o quê? Com uma multiplicação. Do mesmo jeito que a gente fez na atividade anterior. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Um carro, quatro rodas, né? Deixa eu achar aqui. Então, a gente já sabe que um carro, ele tem quatro rodas, certo? Bom, vamos lá. As quatro rodas do carro aqui. Uma, duas, né? Três, quatro. A prova vai fazer, inclusive, de cores diferentes. Então, vamos lá. Se fossem dois carros, né? Fica como? Vamos botar mais, ó. Uma, duas, três, quatro. Já temos aqui, ó. Quatro mais quatro. Não é isso? Vamos lá. E se fossem três carros? Vamos lá? Ó, vamos botar outra cor aqui agora. A gente botou amarelo. Ó, um verde ficando isso aqui, né? Na verdade, vamos botar esse rosinha. Próximo carro. Ó, e um carro chique, viu gente? Uma, duas, três, quatro. Vamos agora... E quatro carros, né? Vamos lá? Vamos pegar o azul agora, ó. Quatro carros. Quanto seria? Ó, uma, duas, três, quatro. Quatro, né? Bom, vamos descobrir, complete e represente aí com uma multiplicação. Então, a Pró trouxe esse desenho aqui, ó. Vamos aqui agora. Vamos treinar. Um carro, né? Olha só aqui. Um carro, quatro rodas. Então, isso quer dizer que é um vezes quatro. Um vezes quatro, se um carro tem quatro rodas, será quando aqui, ó? Quatro, não é isso? Dois carros. Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Aqui. Dois carros, né? A gente já sabe. Essa primeira linha, ó. Lembra do retângulo que eu ensinou pra vocês? Quatro mais quatro. Então, será quanto aqui, ó? Oito. Oito, tá vendo? Então, duas vezes quatro, será que valor, ó? Oito. Três carros, né? Será aí o oito mais quatro rodas. Oito, nove, dez, onze, doze. Então, aqui serão quantas rodas, ó? Doze rodas, doze. Então, três vezes quatro é igual a quanto, ó? A doze. E aí, eu tinha uma situação agora que são quatro carros. Quatro carros, ó, cada um com quatro rodas, como a Pró fez lá no desenho. Então, seria o quê, ó? Quatro, né? Ó, quatro vezes quatro. Vamos completar aqui logo, ó. Quatro vezes quatro. Mais, aqui seriam quantos? Se três tem doze. Eu somei mais um carro. Então, eu somei mais quatro, né? Isso, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Seis, olha, dezesseis. Então, quatro vezes quatro é o quê, ó? Dezesseis. Aí, a Pró vai ensinar um negocinho massa aqui pra vocês agora. Deixa eu ver se estamos dentro do horário, né? Vamos lá. Dá tempo tranquilamente isso ainda aqui. Bom, o que foi que a gente teve aqui? Deixa eu pegar agora a canetinha preta pra vocês. O que foi que a Pró fez aqui? Em cada uma dessas linhas aqui, ela colocou o quê? A quantidade de pneu do carro um, do carro dois, do carro três e do carro quatro. Bom, como é que eu vou saber, né? A conta que eu tenho que fazer, por exemplo, para quatro carros, né? Então, eu vou pegar a quantidade que tem aqui e vou multiplicar pela quantidade que tem aqui. Quanto eu tenho aqui, ó? Um, dois, né? Três, quatro. Então, eu venho aqui e coloco, ó, quatro. Vezes, ó. Quanto? Deixa a Pró só voltar aqui, que ela pintou no lugar errado. Quantos que eu tenho aqui nessa linha, ó? Um, dois, três, quatro. Não é isso? Ó. Então, é quatro vezes quatro. E a gente já sabe que quatro vezes quatro é igual a quanto, ó? Dizer. Dizer seis. Porque eu peguei o quê? Quatro pneus e multipliquei por quatro carros. Mas, Pró, se eu quisesse, por exemplo, né? Como tinha ali, só três carros. Vamos apagar aqui. Só três, como tem aqui agora. Aí eu iria fazer o quê, ó? Contar. Iria aqui, já contei, né? Um aqui, dois, três. Três. Não é isso? Bom, e aí cada carro continua aí com seus quatro pneus, ó. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou multiplicar a quantidade que tem aqui pela que tem aqui embaixo. Então, fica, ó. Três vezes quatro. Que é igual a... Que é igual a... A gente já fez, inclusive, na atividade anterior. Que é igual a... Doze. Pronto. Ah, não. Pronto. Eu quero fazer agora com apenas dois carros. Dois carros. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai apagar, né? A gente vai apagar, apaga. A gente vai apagar isso aqui. E aí, o que é que eu tenho aqui, na verdade, ó? Eu tenho dois carros. Esse e esse. Mas eu continuo com meus quatro pneus. Então, ó. Tenho quantos carros? Dois, né? Vezes quantos? Quantos pneus eu tenho, ó? Um, dois, três, quatro. Então, ó. Que é igual a quanto, ó? Oito. Mas, Pró, e vamos imaginar, então, que eu tenho um carro só. Então, se eu tenho um carro só, eu não consigo fazer a multiplicação. Certo? É errado. É errado. Eu consigo, sim, fazer a multiplicação. Qual é o meu primeiro número? Quanto eu tenho aqui? Quantos carros eu tenho? Ó. Um carro. Tá vendo? Um carro. Eu vou multiplicar pela quantidade de pneus. Que é o quê, ó? Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Então, ó. Que é igual a quanto? Quatro. É uma regrinha na matemática, inclusive, né? Todo número, né? Que a gente multiplica aí por um, vai dar ele mesmo. Então, um vezes quatro, quatro. Um vezes cinco, cinco. Um vezes seis, seis. Fiquei melhor nesse negócio agora, não fiquei? Tô ficando boa, tô ficando fera já, isso aí. Mentir, eu não tô ficando fera ainda não, mas tô melhorando, gente. Bom, vamos lá. Pró vai parar aqui, né? Esse compartilhamento. Vamos voltar, né? Lá pro nosso slide. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Para o nosso slide. Que tá aqui com as nossas atividadezinhas, né? E chegamos ao final de mais uma aula. E o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Pratique aí o isolamento social. E fiquem felizinhos aí, igual esses bichinhos, tá? Comemorando, dançando, se divertindo. Porque em breve a gente vai poder estar também como eles, assim, ó. Bem juntinho. Eu sinto-se todos abraçados e beijados. E eu quero todo mundo aí agora multiplicando, né? A multiplicação aí agora vai fazer parte da vida de vocês. Fácil, né? Pró mostrou aqui. Daqui a pouco tem mais. Beijo.